Música Meu nome é Célio Moraes, mãe de santo, e estamos aqui hoje no cantinho da vovó para apresentar mais uma pessoa que comprou o nosso projeto, a memória do samba em volta do dom. E hoje, com muito prazer, nós trazemos para o bate-papo e depois de uma comitinha muito gostosa no cantinho da vovó, seu Sebastião Eloy, que vai falar para nós sobre a chegada dele em volta redonda e o que ele traz desse axé tão famoso do samba. Eu me chamo Sebastião Tomás Sidero, sobrinho do Ramon do Marco Delói, que trouxe as alegrias do carnaval para o Paulo Domingos. Ele chegou aqui no ano de 1942, fechou na CSN e foi trabalhando e conheceu o Djalma Cis de Melo, que se tornaram grandes amigos, que tinham o mesmo ideal do Ramon do Marco Delói, a alegria do carnaval. Sebastião, então até ele chegar aqui e conhecer seu parceiro, volta redonda tinha carnaval? Não, não tinha carnaval. Foi ele quem trouxe o carnaval para a volta redonda. Porque lá onde ele nasceu e trabalhava, ele tinha um blocozinho chamado Samba Fulô. Samba Fulô. E ele trouxe para a volta redonda, então, quando ele chegou aqui, ele trouxe as ideias dele de lá. E só não tinha carnaval aqui. Então, ele conheceu o Djalma Cis de Melo e os dois fizeram o bloco. Cada um nasceu, um de Djalma Cis de Melo, lá no acampamento central, e o Ramon do Marco Delói, no concorso. Eram dois blocos. O tema dele é o seguinte, fazer um... Saiu Djalma Cis de Melo, lá do acampamento, o Ramon do Marco Delói, no concorso. E eles discutavam o samba, o samba do concorso, e o samba lá do acampamento. E quem cantasse a porta estandarte, que sambasse melhor, ganhava a partida. Aí continuava do mesmo jeito, todo ano. Chamava-se batalha de confete. Batalha de confete. É. Quem ganhasse a batalha de confete, era vencedora. Aí todo ano tinha, até 1948. Quando o Ramon do Marco Delói fundou a escola, o Nínio do Conforço. Como é que foi essa... Como é que ele chegou a essa conclusão? Fazer uma escola de samba. Então ele veio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tinha. A Taça Monze. A Taça da Alegria. A Alegria. Então ele copiou aquilo. Bom, o Alegria em Walter Dônia também. Mas aqui não tinha, assim, o material humano tinha. Mas não tinha um tarô, uma marcação, não tinha nada disso. Eles faziam de lata de carburetto. Lata de carburetto. É, o carburetto vinha numa lata, ele passava onde vendia, pedia o dono do armazém e ele estava. Então eles faziam. Faziam uma supermarcação, faziam o rip-nip. Aí começou. E olha, a criatividade. A criatividade. A musicalidade de uma lata, vamos dizer assim, uma lata. Uma lata. Fabricar um instrumento, buscar a sonoridade desse instrumento, para trazer a alegria do sangue. A alegria da população. Porque assim, então, era só trabalhar. Só trabalhar. E tinha o apelido de arigó. Vemos? O apelido de arigó. É trabalhar, trabalhar. Mas o Ramon Delói, como o João Assis de Mello, mudou tudo. Pôs a alegria. Então, quando a escola estava lá, de setembro a março, a escola lá começava, e os artistas cantavam o samba. Então a gente não tinha samba em rio. A gente cantava, saia cantando, fazia bateria. Quando nós fomos lá no eucaliptal, fazemos uma visita ao eucaliptal. E foi a escola de samba no nítio de conforto, foi lá. Foi muito bom. Porque na época, estava a música... Quebrei minha ajuda. Então, o nítio de conforto foi cantando aquele samba. Quando... E muito bom. Quebrei minha ajuda. Quebrei minha ajuda. A Chico de Hora também é uma escola muito boa. Então a gente formava. O bloco ia lá visitar eles. Então, cantamos. Quebrei minha ajuda. Aquele samba no nítio. Eu bati... Eu não tinha taró. Hoje eu bati taró. Mas naquele tempo eu bati a frigideira. Então, fomos cantando. Quando chegou... Na música. No back da música. Quebrei minha ajuda. Foi uma jura que eu fiz e nunca mais amava. Ai, 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 meu Deus. Pra que eu jurei? Todo mundo sabe. Quebrei minha ajuda. Quebrei... Ai, eu vim lá no meio da bateria com a frigideira. Que nesse da obra que eu quebrei minha ajuda. Quebrei minha ajuda. Então, era assim. Quando... O meu tio fundou a escola livre. Com a outra. Daí um ônibus veio os... O acampamento. Ai, era aquela disputa. Mas não tinha... Validade nenhuma. É só alegria por poucos. Depois surgiu o Jacir de Jesus. A primeira escola que o Jacir de Jesus saiu foi na Unísio do Conforto. Ele veio do Rio de Janeiro. E foi sair na Unísio do Conforto. E foi depois da... 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 Da escola do Conforto. Na Unísio do Conforto. É. Foi depois. Mas ele saiu na escola Unísio do Conforto. Da Linho. Ele saiu e fundou a... A... É a 208. São Lucas. São Lucas. São Lucas. Grande escola também. Eu... Depois veio... Mais anos veio a Chico Viola. A São Lucas veio depois da Chico Viola. Depois veio a Princesa Isabel. Ela já tinha quatro escolas. Puxa. Que interessante. Quatro escolas. Quatro escolas. E aquela disputa bacana. Né. Mas não tinha grande assim... É... Um prêmio. Quando foi em 1900... Aí o Jacinto Jesus disse... Não. Tem que ter enredo. Tem que ter enredo. Pra copiar... No Rio de Janeiro. Lá tem enredo. O Ramon de Lói... Homenageou... A CSN. Saiu com a enquete. A galeria era... O alto forno... E o gasômetro. Fez sua enquete. Do gasômetro e do alto forno. E ele homenageou a CSN. Depois veio... O... Acampamento. Em 1966. Mas Sebastião. Quando Raimundo Lói... Homenageou a CSN... Você lembra de um pedacinho desse samba? Não lembro. Aquilo era... Eu tinha no ouvindo... Isso aí da escola. Mas não... Tem alguém que lembra. Mas eu não lembro. Mas tinha o samba. Fez-se o samba enredo. Já tinha o enredo. Tinha o enredo. Já tinha o enredo. Aí veio o... O Chico Biorna. Já com o enredo também. Veio a princesa Isabel já com o enredo. Depois... O acampamento fez o enredo jubileu de prata. Homenageando a CSN. Vinte e cinco anos de existência da CSN. Jubileu de prata. Aqui foi um... Nunca vi coisa tão bonita. Ele fez a enquete... No escritório central. No escritório central. Eu... Todinho. Mas aquilo ficou lindo. E ele ganhou o campeão. Foi esse que... Vinte e cinco anos, vinte e cinco degraus, é o império da companhia civil, de caras sonhadas. Quem fez o samba com um deles chamava Sebastião também. Os outros dois, todos os três já morreram, mas eu não lembro o nome dos outros dois. Um era Sebastião também. Foi um samba lindos e um enredo também, não tinha, como se diz, quem fizesse, os carros alegóricos, não tinha. Então o, como se chama ele, o Madureira é quem fez a enquete do Escritório Central, mas aquilo aqui, tudo brilhando, acendendo as luzes, tudo. Bem feito, bem trabalhado. Aí depois veio o Jacir Jesus com a São Lucas e foi também ganhando Tito. Eu saí no compoto, que era as cordas, mas eu gostava muito do Chico de Ouro, que era um ritmo de enlouquecer mesmo. Esse Chico de Ouro era do Eucaliptal. É um ritmo de enlouquecer, mas depois é como você viveu. Ruindo, ruim, depois de 66, foi acabando o carnaval. Ruindo, depois da Princesa Isabel, tudo. Houve uma sucessão de erros e acabou o carnaval, foi decaindo. E depois surgiu os caretas, quero mais, Santa Cruz, vem vindo, água limpa. O senhor se lembra, Sebastião? De quem? De algum chefe de bateria das escolas. Como lembro? Você tem o nome de alguns? De qualquer escola. Ó, Ailton, se cresce, Aquina. Aquina? Lá do Ciderlândia? Isso, o irmão dela era o mestre da bateria. Ailton, irmão da Aquina. Lá no Conforto, tinha Oswaldo. Oswaldo. No Chico Viola, tinha um excepcional mestre de bateria. Bom quilômetro, ele tinha pedido de bom quilômetro. Ela era um senhor mestre de bateria. No Jacir, lá na escola do Jacir, em 2008, Às vezes ele era o próprio mestre de bateria. Certo. É, ele tinha essa mania. Quando não era ele, tinha morado na minha rua, um baixinho, eu esqueci o nome dele, ele era mestre de bateria dos Jacir. Ele batia tamborim, mas se tornou mestre de bateria. O da Princesa Isabel, se tornou mestre de bateria. Ele era um camarada que batia tamborim. Tinha pedido de azeitona. Não é essa azeitona de hoje. Sim. Ele tinha pedido de azeitona. Crioulo também, e portão igual o outro. Dessa turma aí, será que ainda tem algum convívio? Você sabe se tem algum convívio ainda? Dessa turma. O último que morreu. O penúltimo foi o irmão da Quimbra. Depois morreu o mestre de bateria do Concordóis Fábio. Daquele tempo não tinha ninguém. Mas, tinha mestre de bateria. O bom crioulo, então, fabuloso. Que é apelido curioso, o bom crioulo. Tinha essa... Ele era tão bom assim. Você chegava no... Na escola de samba, no nível do Concordóis Fábio. Na escola de samba, no nível do Concordóis Fábio. Ou o Chico López, ele foi mestre de samba. Média da bateria, no nível do Concordóis Fábio. Mas, assim, ensinava como ele queria. Esse é o bom mestre de bateria. Ele sabe fazer, então, ele não chega num ralho, num discurso, só fala assim, falando, empresta aqui a bateria. Eu quero que bata assim. Quem sabe, né? Sebastião, esses mestres de bateria, que você falou que eram bons, né? Quer dizer, será que onde eles buscaram isso? Era, assim, já tinha aquele mais ou menos de ouvido, ou... Batendo. Eles batiam o instrumento. Eles aprenderam a bater e passou a ensinar a quem no caminho. Então, eles não vieram assim, do Rio? Não. É daqui mesmo. Todos eles daqui mesmo. Um que veio lá do Rio, eu já sou de Jesus. E também, de vez em quando, tirava o remônio de minhas baterias. Mas, ninguém veio do Rio para ensinar a quem. Os daqui que aprenderam. Mas, Sebastião, agora eu vou dar uma pausinha. Vamos comer uma comidinha antes que esfrie. Vamos. Antes que esfrie. Vamos lá. Aqui é o rumo. Isso. Aqui é o frango de água. Isso, filha. Tem que botar o arroz para dar melo, né? Para dar melo, nossa. Ah, meu filho. Canta é real. Vamos celebrar a pequena motel. Que nasceu em Portugal. Vida de modesto barbinho. Uma cozinheira, dona de uma bênção. É agradecer o que é escrito o que vai mudar lá. Canta é real. Vamos.